E aí cubistas, beleza? Tem muito tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo, só que eu acho que agora vai, hein? Recebi um desafio, que é, enquanto ele monta um 5x5 e ele monta 2x4, eu vou montar 10x6x3 golong. Guarda bem, 10x3x3 da marca golong. E aqui estão os desafiantes, fala aí, e aí, beleza? E funciona assim, cada cubo embaralhado vai ser resolvido um depois do outro. E quem é sem inspeção e quem acabar primeiro, ganha. E então agora a gente vai embaralhar os cubos. Beleza, terminamos de embaralhar aqui e agora só pra ver se tem um defeito, vamos testar o timer. Aqui tá beleza. Aqui também tá ok. Aqui também tá ok. Então vamos lá, hein? Aqui também tá ok. Aqui também tá ok. Aqui também tá ok. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.